A obra do Hélio é um emaranhado de reflexões que ele deixou anotadas, escritas, e o que ele fez efetivamente, quer dizer, esse emaranhado é a obra dele e a exposição, ela segue esse emaranhado. Embora ela não seja cronológica, a sequência das ideias muitas vezes é. Então ela é uma exposição que não é cronológica, mas tem essa sequência. Legenda Adriana Zanotto Essa sala inicial da exposição, embora a exposição não seja cronológica, ela é uma exposição que nos apresenta simultaneamente a obra do Hélio Otzica, tanto naquilo que é óbvio, seus trabalhos, como também na anotação de suas ideias. Para mim, anotações e formulações de ideias são mais importantes, são pelo menos menos racionais e mais espirituais, cheias de fogo e tensão. Detesto formulação e dogmas. Chega de intelecto, só obstrui a pura expressão cósmica, cria leis e preconceitos. Dificulta o sentido do sublime e, para mim, toda grande expressão da arte aspira ao sublime. Esses são os trabalhos iniciais dele na época do Grupo Frente, muito jovem ainda, ele tinha menos de 16, 17 anos quando ele fez esses trabalhos aqui. até mais ou menos uns 18, são os trabalhos do chamado Grupo Frente, que era o núcleo do concretismo no Rio de Janeiro. São trabalhos, enfim, que são revolucionários, se a gente considerar que a arte brasileira era uma arte muito temática, Portinari, de Cavalcante, etc. Então, eles são revolucionários na esfera da pesquisa espacial, formal e da cor, são trabalhos geométricos, etc., mas são trabalhos que se dão ainda dentro do quadro, entendendo o quadro não como uma coisa que faça parte da natureza da pintura, mas como uma invenção cultural. Pintura e quadro é um casamento que tem 600 anos. Antes do quadro era pintura e parede, antes da parede era pintura e caverna. Então, a pintura e quadro, que muita gente acha que não é a possibilidade da pintura se dar fora do quadro, enfim, aqui ele ainda está dentro desse âmbito convencional. Em seguida, aqui nesses trabalhos que ele chama de metosquema, se a gente for considerar os trabalhos vistos antes, que são trabalhos que têm muita cor e tudo, aqueles trabalhos quase que se tornam monocromáticos, ou seja, o predomínio de uma cor, o vermelho, o negro, etc., etc. Aqui nesses trabalhos, é como se a gente tivesse, imaginem, por exemplo, que isso aqui ou isso aqui fosse um único plano. O Malevich fez o quadrado preto sobre fundo branco em 1913. O que esse plano negro, esse plano vermelho aqui faz? Ele racha. O que esse plano é a respeito? O que esse plano muda a ser? O que esse plano é o quanto? A gente procurou também mostrar como essa evolução se deu no sentido da quebra do quadro, da saída da pintura desse plano para o espaço. Então a gente procura colocar metasquemas que tenham a ver com esses relevos espaciais, que é o que ele vai fazer logo em seguida, em 1960. Ele começa realmente a fazer uma pintura no espaço. O relevo espacial continua a ser pintura. Você tem aí formas, tem cores, tudo ainda é tinta, mas ele ganha tridimensionalidade. Com isso ele ganha a vida, ganha o mundo real. Ele sai da representação e começa a ser apresentado objetivamente. A cor começa a ganhar uma forma muito mais real, muito mais próxima à vida. Ele fala muito da coisa da desintegração do quadro. E um pouco ele chegar no branco total e ter essa coisa do branco. Aqui a gente tem isso muito visível. Só branco e algumas linhas. E esse branco começa a querer sair da parede aqui, ainda na pintura neoconcreta. Mas aí que ainda em 1958 você vê que isso aqui já é um prelúdio. Para o bilateral, que aí é uma pintura branca já no espaço em que ela tem dois lados. Ela tem uma certa tridimensionalidade, mas são dois lados. Ela meio revela essa coisa para ele, da tridimensionalidade. E com as pinceladas também, você vê que conforme ele pinta para um lado e para o outro, ele também cria um outro movimento que não é tridimensional, mas que já aponta para isso. Mas a saída da pintura para o espaço não é apenas a saída da pintura para o espaço. Ela muda a relação do público com a obra, porque aqui ele está condenado a ser contemplador. Aqui, na convenção do quadro, todos nós já estamos habituados. Aqui tem arte, aqui não tem arte, aqui tem parede. Aqui tem arte, aqui não tem arte, aqui tem parede. Mas aqui, eu não tenho mais isso. Eu estou dentro da pintura. Quando você sai do quadro para o espaço real, você acaba com o contemplador e você começa a criar a figura do participador. Porque por mais que eu não queira, eu estou aqui no meio. Aqui tem arte, aqui tem arte. Esse é o núcleo número um, é o primeiro. E aqui, com um espelho, você consegue visualizar uma pintura que acontece também dentro, internamente na obra. E esporadicamente você até se vê dentro dessa pintura. Já uma primeira colocação do espectador na obra de arte, de uma maneira totalmente objetiva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se a gente perceber aqui o relevo espacial, você tem um vermelho, mas esse vermelho, conforme você anda e a posição do que está lá no fundo e da luz, essa cor muda. E aqui ela já vira quase um laranja, tendo influência, lógico, da obra que está lá no fundo, mas como poderia ter influência de outras coisas, da parede branca, enfim, do mundo real. No caso aqui, ele até aponta na exposição para o penetrável número um. A primeira obra, uma interatividade, vamos dizer, totalmente objetiva, ou seja, a pessoa, o ex-espectador aí no caso, que começa a ser um participador, ele tem a oportunidade não só de penetrar a obra, ele ficar lá dentro da obra, mas muito mais do que isso, dele manipular essa obra e com isso ele manipular a cor. E ele pode ser até banhado por essa cor, conforme a luz reflete na cor, a cor reflete nele e essa cor muda, conforme ele muda as paredes, ele fecha então essa obra, com essa obra ele realmente abre uma porta muito importante para a arte, que é a participação. Isso a gente já não está mais falando num caráter nacional, mas numa escala universal da arte, porque é um dos pioneiros. É claro que o âmbito da participação aqui, como é o âmbito de uma pintura expandida, está ainda dentro de uma perspectiva estética, ou seja, estamos dentro de obras com um sentido estético, cromático, a pintura expandida, etc. Mas, a partir do andar de baixo, que nós vamos ver daqui a pouco, vocês vão observar o seguinte, que ali o estético vai perdendo sentido em nome da participação, essa assepsia construtiva imaculada daqui vai se favelizando, e a experiência dele agora passa a ser marcada por uma experiência brasileira. Esse momento aqui, onde tem os parangolés, essas capas, que são, na verdade, pinturas espaciais vestidas pelos participadores, pelo público que participa, e pensadas como pintura no espaço e em movimento, elas marcam também uma transição dentro da obra do Hélio. Se lá em cima nós tínhamos visto um percurso que se dá ainda dentro dos repertórios da arte construtiva e abstrata, ou seja, onde a preocupação é apenas uma preocupação cromática, uma preocupação com a pintura, uma preocupação com a invenção formal, com a construção do espaço, ou seja, problemas restritos à linguagem da arte, e que lá em cima nós vimos já começam a transbordar para o mundo com os penetráveis, etc., aqui ele chega ao Brasil. Em 1964, ele descobriu, com Jackson Ribeiro, as favelas do Rio de Janeiro. Ele vai à Mangueira pela primeira vez. Em 1964, além disso, marca o ano do golpe militar. Há uma coincidência entre a descoberta dos morros e a ditadura militar. E aqui, toda a questão de uma pintura fora do quadro, agora se superpõe a ela uma outra questão, que é a da chegada do Brasil. Na verdade, o que ele fala é de um sentido de construtividade. O que ele quer dizer com esse sentido de construtividade? Que essa arquitetura popular das favelas, das palafitas, das festas religiosas e tudo isso, elas não serão tema de ilustração do trabalho dele, mas uma espécie de método de fabricação e de construção dos trabalhos. A experiência do Hélio no Morro da Mangueira trouxe, junto com a coisa da participação, que já tinha começado no PN1, isso que a gente conhece como parangolé. O parangolé começa, na verdade, com uma tenda, né? Uma tenda de um mendigo, que eles descobriram próximo ao viaduto. E nessa tenda, entre outras coisas escritas, tinha a inscrição da palavra parangolé. Então, são essas coisas do delírio ambulatório, que ele vai achando as coisas no meio da rua. E essa tenda foi a chave para o parangolé. E começa com uma tenda e uma bandeira e deságua nessas capas. A capa do parangolé é para você vestir, você pode dançar com ela ou simplesmente descobrir, na relação com o corpo, o que tirar coisas de dentro, descobrir como vestir essa capa, né? Porque ela não tem um jeito certo, você é o que inventa, né? E uma hora você vira a obra, né? Então você... não existe mais corpo e não existe mais obra. É tudo a mesma coisa, a mesma coisa. Então, tem mais de vinte e tantos parangolés. Esse aqui é o parangolé mangueira, por exemplo. E ele continua fazendo parangolé até o final, né? Esses parangolés aqui, que já são, como ele fala, faixas de cor, né? E o Haroldo de Campos, num texto que chama de Asas Deltas para o Êxtase, né? Eles também continuam essa relação, mas como uma coisa mais fluida da cor, né? E como brincar com isso, né? A gente vira meio criança com o parangolé. E é invocado também a teoria do Mário Pedroda sobre o exercício experimental de liberdade. Então aqui a gente tem vários parangolés, né? Esse, inclusive, chama Guevarkalia, né? Que é a mistura de Guevara e Tropicália, né? Então você veste e você tem Guevara, você vira, você tem essa estampa tropical de cor, né? Tem que experimentar. Inclusive, até hoje, o parangolé, ele continua suscitando um embate institucional. É sempre um problema, como apresentar aqui, a solução está incrível, né? Você pode usar, tem lá o Faça Você Mesmo, que você pode fazer o seu parangolé. Mas mesmo eu já tive problemas com parangolé, porque o início dele já é isso, né? Porque o Hélio foi convidado para uma exposição e ele veio com os parangolés, só que ele veio com a bateria da mangueira, os passistas e tudo isso. E o curador, as pessoas ficaram loucas, né? Não, não pode impedir a entrada. E a coisa aconteceu ali nos pilotis do Man, no meio dessa confusão, desse embate, né? A instituição versus artista versus, vamos dizer, o pessoal da mangueira, né? Que era uma coisa meio marginalizada naquela época, né? Os caras todos no morro e tal. Então, ele já traz essa aura, né? Desde a sua inauguração, né? Já existiam várias caras, mas ali foi meio a inauguração. Pela primeira vez, o parangolé estava ali adentrando ao museu e foi impedido. Então, esse embate, esse choque, né? Talvez seja a potência, até hoje, do parangolé. Porque, inclusive, em Havana, na Bienal de Havana de 2000, eu coloquei bailarinos de Havana dançando nas ruas. E lá, pelas tantas, o diretor veio da instituição e falou que os caras eram negritos e que não podia e que eram marginálias. E eu disse, não, mas se são marginálias, é melhor ainda. Mas eu sabia que, logo depois que eu saísse de Havana, eles iam tirar os caras e não deu outra. Então, é engraçado, porque as pessoas falam muito que a obra, hoje em dia, depois de tantos anos, a gente já está em 2010. E como assim, essa obra, hoje, essas coisas já estão desgastadas? Eu acho que não, entendeu? Eu acho que, mais do que nunca, é preciso o parangolé, porque o mundo está muito careta, entendeu? Então, o parangolé, ele suscita essa liberdade. As pessoas estão muito, ainda, cada vez mais com essa coisa, essa opressão social. Isso pode, precisa de autorização para isso, para aquilo. Até filmar na cidade hoje é difícil, porque você tem que ter mil autorizações. Então, o parangolé, realmente, são capas, como tem ali, capa da liberdade. Tem um parangolé que já fala, isso é a capa da liberdade. Tem um parangolé que já fala, isso é a capa da liberdade. Tem um parangolé que já fala, isso é a capa da liberdade. Tem um parangolé que já fala, isso é a capa da liberdade. Tem um parangolé que já fala, isso é a capa da liberdade. Tem um parang Appreciação Cristina Salta,new幼 Tem um parangolé que já fala, isso é isso, isso é realmente legal.